Bom dia, bom dia, galera. Beleza? Agora, para a luta, bora trabalhar, né? É. Já é quarta-feira. Se eu não me engano, dia 21 de março de 2018. É isso? Ontem, terça-feira. Meu Deus. Como a moto não me fez falta ontem. Ontem, galera, eu vim para casa, né? Saí de lá do centro de São Paulo, mais ou menos 5h30. Sabe que hora que eu cheguei em casa? 8h da noite. Então, quer dizer que eu fiquei 2h30 nesse trânsito de São Paulo, nesse pequeno trajeto que são 17km que eu faço, né? Para ir e 17km para voltar. E... Acredite se quiser. 2h30 para andar 17km. Isso é São Paulo. Principalmente, choveu, fodeu. Já, o trânsito é normal, né? Normalmente, a média é de 1h de carro. 1h, 1h20. Essa é a média, tá? Quando tá bom, muito bom mesmo. 40, 50 minutos. De carro. É, nossa, o que que é aquilo ali? Meu Deus. Puta, olha aí, ó. Isso é um perigo, mano. Uma caixa, sei lá. Parece uma caixa de plástico. Pois é, hoje eu sofri, galera. Mas é isso aí, hoje tamo de boa, tamo de moto. Infelizmente, não dá para ir com a minha Fiona, né? Acho que eu não falei para vocês ali no vídeo. Falei só lá no Instagram. Essa é Nossa Fiona. Nossa CB1000R, é a Fiona, beleza? Smurfette se foi, né? Nossa Smurfettezinha ficou la Fiona. Mas não dá, galera. Eu não... Para ir todo dia com ela, galera. É... Gasta muito, vocês estão ligados, né? Dá para a gente dar um jeitinho, mas gasta muito. Eu estou à procura de um motinho pequeno aí, mas eu estou precisando gastar pouco. Então tá difícil achar uma coisa legal com um pouco, né? Quando tá legal, não tem jeito. Não é tão barato. Independente do que for, né? Do ano. Se tá conservado, vale mais. Não tem jeito. Né? Uma motinha antiga aí. É uma... Deixa eu ver. Vamos dizer uma... Uma CGZinha ML, por exemplo. Uma Today. Uma bolinha. Vale dois, três mil, mais ou menos. Se tiver inteiro, os caras pedem quatro, cinco, seis. Tá difícil, mano. É mais fácil pegar uma Titan mais nova, dois mil, dois mil e alguma coisa. Que não esteja, assim... Tão legal, mas pegar bem mais barato, né? Porque não é tão caro arrumar essas motos, se precisar mexer em alguma coisa. Não sei, não sei. Não sei, tá difícil, tá difícil. Sabia que eu ia me arrepender daquelas de vender lá Smurfette. Sabia. Ah, meu Deus do céu, mas por que eu não vendi, né, a CB1000? Ah, acabei de pegar. Tem que curtir mais um pouco, né, galera? No momento, não tenho intenção de vendê-la. Só se realmente precisar. As Murfette, assim, não tava precisando. Mas é que eu já tava na cabeça de pegar uma moto mais menorzinha, né? Uma 125, 150, umas 43, uma CG, uma IS, sei lá. Tamo vendo aí até uma intruder, quem sabe, pro dia a dia, na verdade. Estamos vendo aí todas as possibilidades. São Paulo. Cuidado aqui com eles, né? Os famosos. Os caras aqui são freuds Pô galera, desculpa aí a ausência Também falei pouco da rifa, mas nossa, já vendeu bastante Vou divulgar mais aqui na descrição, vai ter o link lá do nosso site já na aba das rifas Pra você ver os números disponíveis Para você poder participar e concorrer a uma GoPro Hero 6 Black No momento eu estou usando uma Hero 5 Black, é uma antes dela, da que está na rifa Então se você gostou da imagem e do áudio dessa daqui, meu amigo Não tem nem perigo de você não gostar da Hero 6, que ela é superior, ela é top, ela é melhor Tá bom? Bom, é isso aí galera Ficando por aqui Tem alguns videozinhos para eu editar, né? Fiz um rolê esse fim de semana Tem um do rolê antigo Vixe, tem tanto vídeo galera Mas o problema é editar, tá ligado? Infelizmente, tá complicado para eu editar É freuds Mas tá salvo lá no HD externo Não tem perigo de a gente perder, né? Tá bom? Qualquer dúvida aí, quem tiver interesse em câmera Dúvida de manutenção GoPro, se Deus quiser Mês que vem a gente volta a pegar normal Estamos fazendo de tudo Para isso acontecer Ainda estamos nos organizando lá No novo local que a gente está O laboratório, tá? A loja não mudou galera A loja é o mesmo local de sempre Esse ano agora em setembro Faz 10 anos que a gente está no mesmo endereço, tá? Que é na Praça Dom José Gaspar Número 122 Loja 48B É, loja 48B Por quê? Porque o número 122 É a Galeria Metrópole Que é onde a gente está Mas a gente está do lado de fora da galeria, tá? Em frente à Banca de Jornal da Praça Beleza? Tá bom? Lá no laboratório a gente não atende os clientes É só na loja, beleza galera? Mas é pertinho Você deixa a sua câmera, o seu equipamento Na loja Da loja vai para o laboratório Do laboratório e volta para a loja Do lado, é pertinho Tá bom? E é isso aí Vou ficando por aqui Estamos chegando aqui no finalzinho Da Dona Raposa Radares Muita carro, muita moto E graças a Deus estamos de moto hoje Porque pelo amor de Deus Ontem, meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu já tinha até desacostumado disso, viu? Eu fui trabalhar segunda Ontem foi terça, né? Segunda, nossa, foi tão bom Saímos de lá 5h30 Chegamos em casa 6h40 Foi tão bom isso Claro que não se compara a moto Mas se comparar igual a ontem Se comparar igual a ontem 2h30 de viagem Deus me lembre É rosto O Guga O Guga foi de busão E ele Chegou acho que 30, 40 minutos Antes de mim Geralmente o busão chega muito mais rápido Porque aqui em São Paulo tem o corredor de ônibus Então Busão entra no corredor de ônibus É rapidinho, rapidinho mesmo O grande problema nosso é só a Raposa Passou da Raposa O meu busão é muito rápido Que nem, ó Até aqui Passou daqui, meu amigo É um pulo daqui pro centro de São Paulo Pelo corredor de ônibus É livre, tá ligado? O Doug, mano O Doug, que tá com a gente também Me mandou mensagem falando que ficou duas horas parado Na 23 de maio 23 de maio Alagou Teve que esperar baixar a água Demorou duas horas Duas horas, duas horas e meia Ele falou Então ele demorou Eu acho Ele chegou mais tarde que eu É, galera São Paulo tem de tudo É, mas tudo é longe, mano Aconteceu qualquer coisinha Pronto, complicou Essa cidade aqui é monstra, mano E eu vou ficando por aqui Agora eu vou ficar mesmo Obrigado a todos Tá bom? Muito obrigado Deixe seu comentário Seu like Se não é inscrito Se inscreva E chama que é nóis Valeu, galera Um abraço Um abraço